Agora só uma coisinha, hoje é sexta-feira, Mayara está de vermelho. Isso significa que o final de semana vai ser fogo puro! Ai, sim, com certeza! Óbvio, estou de folga também no FDS. Já ia falar a respeito do fim de semana, viu, Rodrigo? Porque sextou, mas não sextarás e você viu todo trabalhado aqui na camisa de poá, né? Tá fino, tá elegante. Adorei o look, viu? Parabéns! Eu vou deixar vocês tricotando aqui, eu posso ir pra ali? Posso ir pra ali? Me deixa com ele aqui! Ah, tá bom! Ciúme! Tá com ciúme, Rodrigo! Que ciúme o quê? Tá com ciúme, Rodrigo! Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. Beijo pra você, tá?